a mãe não vai não, vai escolar não ele vai amanhecer o dia dormindo, a menina doente é a para estar dormindo, é uma pior conta é a para estar dormindo não e a gente sabe a que vai ficar o Ricardo fica com ele e ela vai comer eu nem comi uma boata só para estar aperreando só para estar aperreando, somente vamos atrás derronde não bagate o senhor não bagate o tipo Tchau.